Crie um plano pra toda vez que você for gastar dinheiro. Faça a pergunta, eu realmente preciso disso? Será que isso vai me fazer feliz? Toda vez que você compra uma coisa que você não precisa, você está deixando de guardar dinheiro pra algo que você precisa. Toda vez que você compra a tranqueira, você está abrindo mão de um pedaço do seu futuro que vai deixar de existir. Outra coisa, fazer o budget, fazer o budget. Verena, como assim fazer o budget? Anota aí. O budget é uma palavra muito bonita em inglês, mas basicamente ele diz o seguinte, é pra você anotar entrada e saída de dinheiro. Verena, o que é entrada e saída de dinheiro? Vamos lá? Ganhei no mês 5 mil dólares, está aqui. Ganhei 5 mil, você vai botar ganhei 5 mil na outra coluna. Pera aí que eu vou escrever pra ficar mais fácil pra você. Você vai pegar o caderno, você vai dividir o caderno no meio, você vai colocar entrada, entrada e saída. entrou 5 mil esse mês. Entrou 5 mil esse mês. E saiu o quê? Saiu o X, sai o Y, sai o Z, sai o abecedário todo. Por quê? Pra você ter controle do que, de quanto está entrando e quanto está saindo. Muitos de vocês falam assim pra mim, Verena, pra mim é difícil fazer budget e juntar dinheiro, porque eu trabalho na obra, eu trabalho, meu dinheiro, eu sou pequeno empresário, meu dinheiro eu recebo variável, às vezes eu recebo, às vezes eu recebo mais, às vezes eu recebo menos. Como é que eu faço? Você vai fazer um custo médio. Você vai pegar os últimos anos que você trabalhou, você vai somar quanto você ganhou em cada mês e você vai fazer um custo médio. Você vai dizer, o máximo que eu já ganhei foi 10 mil dólares por mês, mas eu nunca ganhei menos que 5. Então, a média que você vai utilizar é 5 mil dólares. E quando você for fazer a média pra você juntar dinheiro pra sua reserva de emergência, você vai colocar a média que você ganha. Você entendeu? Até na hora que você for gastar, se você ganha 10 mil dólares, tem meses que você ganha 5, tem meses que você ganha 6, você vai estipular um valor de custo de vida muito mais baixo do que esses 10. E o resto, se sobrar, você guarda. Entendeu? Verena, como é que eu faço essa conta? você vai ter que olhar nos últimos 12 meses tudo que entrou e tudo que saiu. Você vai sentar, vai imprimir de cada mês e fazer uma média de quanto você ganhou nos últimos 12 meses. Você vai somar aquele dinheiro na calculadora todo. Vai somar. E vai dividir por 12. E você vai ter a média. Essa é a conta mais fácil. Beleza? Tamo fechado? E Rico na América, se você ganha 3 mil dólares por mês, quanto você gasta com custo fixo? Verena, como é que eu divido? Quanto é que eu gasto com lazer? Quanto é que eu gasto em custo fixo? Tem uma regra no mercado financeiro, mas ela não é uma regra ditatorial. Significa que ela é uma regra para balizar aquela pessoa que está muito perdida. Mas, dependendo da sua organização financeira, você pode mudar essas porcentagens. Papel e caneta na mão e anota aí. Se chama a regra do 50, 30, 20. 50, 30, 20. 50% do seu salário vai para os seus custos fixos. Conta de luz, conta de água, telefone, aluguel, mortgage. Tá? 20% vai para os seus investimentos. Tá? E 30% você vai gastar com lazer. Ah, Verena, eu estou achando de lazer muito porque eu quero fazer aquele detox que você falou. Então, você pode fazer um mês ou dois meses em casa com o seu marido. Só love. Sem gastar dinheiro. Verena, como é que eu fico dois meses sem gastar dinheiro com o meu marido? Você faz um pacto de amor. Você vai andar de bicicleta, que é de graça. Você vai andar, caminhar no parque, que é de graça. Você vai tomar um sorvete, que é mais barato. Você vai pegar o que tem na sua geladeira e vai fazer um jantar gostoso. Você vai assistir um filminho em casa. Você vai aproveitar esse mês para vocês fazerem Ai, minha filha, o amor. Faz uma faxinona em casa. Tirar tudo que vocês não estão usando para doar, para jogar fora. Vai ser dois meses de puro amor. Pega aquele creme seu que está passando da validade. Faz uma massagem no Boy Magia. Faz a massagem nos pés da sua esposa. Dois meses assim. Eu tenho certeza que você não vai sentir falta. Tem muito casal que está indo para restaurante, bonito, gastando dinheiro e está quase se divorciando. Não é gastar dinheiro em restaurante que vai fazer seu casamento dar certo, seu namoro dar certo. Se você está namorando com alguém e a sua namorada vai achar um absurdo, eu acho que já é um grande sinal para você decidir se você vai casar com essa pessoa. Se a pessoa não sabe passar dificuldade com você, meu amor, você está metido numa furada. Se você é solteiro e você está paquerando, esse é o momento de você decidir com quem você vai casar. Tá certo?